Olá Quaponilha, vamos passar aqui e dar uma olhadinha aqui nos meus sistemas como está Estou aqui com os alevinhos Foram introduzidos aqui ontem E também para a experiência Plantei aqui um pé de berro de égua Pessoal de Minas e Goiás aí conhece Vamos ver como é que ele vai sair Ele estava lá fora, não estava muito bem não Acho que os caramujos estavam atacando Agora aqui na cama de cultivo eu quero ver como é que ele vai se sair Aqui a minha cebolinha E ali um pé de pimenta Tudo está começando ainda Não está muito bonito não Mas vou postar outros vídeos aí mais para frente Para ver como é que vai ficar Aí ó, acontecendo a descarga aí agora Entendeu? Descarga aí do sifão Bell Coloquei essa luva aí com a rosca no final Para dar mais uma oxigenada na água Dar mais uma bagunçada na água na hora que ela está saindo E oxigena mais Aqui o meu oxigenador Venturi Muito eficiente aí ó Aqui é o decantador E aqui eu resolvi É o Samp né Onde fica a bomba Mas eu resolvi colocar também uns Umas lêminas aqui né Porque eu não tenho uma cama própria para isso ainda Então eu coloquei umas lêminas aqui E uns lebices aqui né Uns gupezinhos aqui para poder Evitar Mosquito aí Da dengue Alguma larva Aqui o filtro E é isso aí pessoal Mostrando aqui mais uma vez O meu sistema de aquaponia E esse sistema pessoal Detalhe Só tem um mês ainda hein Vamos ver como é que ele vai ficar mais na frente Um abraço a todos